É preciso que se faça como a África Sul. A África Sul não ia para lá com 16 anos, portanto, há 60. E só havia ouro e diamantes, diamantes, e ouro, ouro e diamantes. Eles pegaram naquele ouro e diamantes, subsidiaram a agricultura, tiveram sorte os manchameiros boas, que são de bons nisso, e hoje não se fala de ouro e diamantes, fala-se das mangas, dos cidrinos, das maçãs, dos vinhos, das fábricas de automóveis. Agora, se a gente pegar nesse excedente de gases e fizer a mesma coisa, também vamos conseguir, é verdade. A África Sul, hoje, já estão a explorar a 3 quilómetros de profundidade, porque é preciso um ar-condicionado para se conseguir trabalhar, está quase num limite económico. É o que vem na África mais industrializado. Claro, foi à custa do ouro e diamantes, mas foi bem aplicado. Aqui com os gases, não vão fazer a mesma coisa. Não é uma questão de subsidiar a agricultura fortemente, e a seguir vem a indústria, vem tudo, não é? Também temos essa chance, tivemos essa chance, agora tem a casa, é isso que temos. Nós temos uma sorte, mas não estamos a tirar a partir dela. Isso é que é o problema.